Só no ilume daquela Que na passarela é só que estandasse E lá na favela tem nome que for Moro, anjo Só peço um favor que tu tenhas cuidado As coisas não andam tão bem pro teu lado Assim você mata uma dule É Laia 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 Eu vou, eu vou, eu vou Você mata uma dule Sabendo que o Zeca morreu Por causa da briga Malandro Eu sei que você tem suriga no fato De ser capoeira boi aqui volado Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro Tô louco e te falo e não me dá tela Que na passarela é forte e tanta assim E lá na favela tem onde desculou Malandro Tô perto da toque do dia e do cuidado A espada da onda só vem com teu braço Assim você mata a galera Malandro A glória Malandro 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 Eu estou novo em função, sempre dando valor. Estou muito feliz em ter você sempre comigo em Brasília. Obrigado pela dúvida de cerveja que você trouxe para mim. Está tudo certo. Não foi nada, vai lá Andrá!